Meu amigo, minha amiga, a dica de língua portuguesa de hoje é sobre a palavra sessão. Eu sou o professor João Batista Gomes do Portal Língua Ativa e o nosso intuito é auxiliá-lo, é dar segurança a você que quer passar em concurso público. Vamos lá! Claro que nós estamos tratando de grafias especiais e, claro, tem a sessão com três S que significa reunião, significa tempo de duração. É o que ocorre, por exemplo, com a famosa sessão de cinema que você conhece bem, que você frequenta, não há problema nenhum. Naturalmente, reunião de pessoas para assistir a um filme. Tranquilo. Mas a mesma sessão com a ideia de reunião, com a ideia de tempo de duração, é naturalmente a sessão de macumba. Olha só, e às vezes essa sessão de macumba funciona e até dar votos a pessoa ganha eleição. Para quem não acredita, está aí uma boa dica, né? Só que para fazer sessão de macumba e ser atendido pelos orixás, naturalmente faça essa sessão correta, com três S, que aí pronto, seu pedido vai ser atendido. E há ainda a sessão com a mesma grafia, com sentido de reunião, tempo de duração, a famosa sessão espírita. É o que ocorre, por exemplo, quando a pessoa invoca espíritos atrás, por exemplo, de um sinal de telefonia, que é uma coisa que parece que vem do outro mundo e quando você invoca uma sessão espírita, pode até ser que algum sinal se manifeste e você fique, então, privilegiado quando consegue isso. Tranquilo, né? Portanto, olha só, em resumo, nós temos uma primeira palavra sessão com a ideia de reunião, que é a sessão de cinema, a sessão de macumba, a sessão espírita. Mas nós temos a secção ou sessão, a segunda grafia é, inclusive, melhor. É repartição, é parte de alguma coisa. Pode ser divisão, por exemplo, de um cano, dividido em três sessões. Então, pode ser a sessão ou sessão financeira, pode ser a sessão ou sessão de cadastro e essas coisas você usa no dia a dia. E existe a palavra sessão, começando com a letra C, que é ato de doar. A mesma coisa que doação, o ato de ceder. É, por exemplo, fazer sessão de órgãos, desde que não estejam estragados, claro, né? Às vezes o camarada quer doar o fígado, mas ele já bebeu muito, o fígado não presta mais para o ato de doação de sessão. Ou então, sessão da sua casa é a igreja. Eu acho que os pastores vão agradecer sem problema nenhum. Pronto, eu vou, periodicamente, disponibilizar dicas assim de língua portuguesa para reforçar o seu aprendizado e para que você consiga passar em concursos ou vestibulares. Até a nossa próxima dica!